Vou, 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 oh sim eu vou Atrás Eu não, não volto nunca mais Consegui ação Oh, 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 oh Irmão Se você também vai Diz, eu vou Com suas mãos Eu vou Se eu vou Eu vou Se 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 eu vou Eu vou Pastor Jeová também vai escalar Oh, eu vou no Brasil Oh, se eu vou, eu vou Eu sei que eu vou Se eu vou, eu vou Se eu vou, não dá Se eu vou, se eu vou Seguindo não posso olhar Oh, se eu vou, eu vou Essa igreja também vai escalar Essa igreja também vai escalar Oh, eu vou no Brasil Oh, se eu vou, eu vou Eu sei que eu vou Se eu vou, eu vou Se eu vou, não dá Se eu vou, não dá Se eu vou, não dá Não dá Se eu vou, eu vou De cor em baixo eu vou Se eu vou, eu vou Se eu vou, se eu vou Se eu vou, se eu vou Se eu vou, se eu vou Seguindo não posso olhar Oh, se eu vou, eu vou Eu sei que eu vou Se eu vou, eu vou caminhando Se eu vou, não dá Se eu vou, não dá Se eu vou Se eu vou, não dá Eu e você Eu e você Eu… Não! Vamos ficar Aqui Você sabe porquê? Porque o nosso lar é lá em Marcia Vou, vou eu, vou, vou, vou Aleluia! Mais um beijo!